Olá, Saloto! Hoje a gente vai fazer uma coisa nova e diferente, uma experimentação. Como vocês sabem, o meu cabelo eu corto e faço as luzes em Paris. É uma coisa meio snob, eu sei, mas eu vou muito a Paris, é perto de casa, eu moro em Florença, e eu confio nesses dois profissionais que eu uso lá. E, às vezes, eu fico até seis meses sem ir para Paris. E segura, o corte segura, eu acho que está bem bonitinho, e as luzes seguram. Mas aqui, começou, depois de seis meses, a ficar um pouco escuro e a gente começa a ver os cabelos brancos. Eu não tenho ainda aquela raiz toda branca, mas tem vários fios brancos. Bom, me contataram para fazer eu experimentar uma coisa que se chama SOS Raízes Brancas. Quem lembra do Gricin, de quando eu era criança? Bom, é o mesmo. A Gricin está fazendo esse SOS Raízes Brancas. Eles têm quatro cores. E foi criado para barba e bigode. Então, para vocês meninos que têm barba e bigode, que estão começando a ter um fio branco, parece que isso daqui funciona bem. Você tem que pegar uma cor abaixo da tua. Então, eu vou escolher o castanho. E a gente faz em casa, é super fácil. Eles dizem, a gente vai experimentar. Mais ou menos, a caixa custa R$ 20,00 e dá para cinco aplicações. Esses são os dois tubinhos e agora a gente vai fazer a mistura. Diz para colocar uma listra, primeiro, do barba e bigode. De um lado aqui. Tá vendo que o plastiquinho tem uma listra? Então, de um lado só. Até aqui. E fecha. É assim, essa é a cor. Aqui. Aí, eles dizem, pegue a parte de trás da escovinha e mistura bem o produto. Bom, eu vou misturar e vou usar num pedaço de uma cabeça só, porque eu quero só fazer uma experimentação. E se não, vai demorar muito para essa demonstração, né? Porque depois eu faço direito na cabeça toda, se funcionar. Então, uma vez que já está bem misturado, aí, eu quero fazer aqui embaixo, que eu tenho bastante fios brancos. Tá vendo? Agora, diz para pegar a escovinha e pôr o produto. Tem que ser no cabelo seco, tá? E daí, diz para pentear para cima e para baixo, nos dois sentidos. Se você precisar de mais produto, daí é só misturar. Essa escovinha é muito boa. Ela pega bem lá onde a gente sente que entra, sabe? Bem embaixo. Você manda o timer, start. Cinco minutos. As bisnagas têm que ficar bem fechadas para você poder usá-las de novo, tá? E esperamos cinco minutos. Ok. Quatro, três, dois, um. Pim! Agora, tem que tomar chuveiro, tá? Não só lavar assim. Tem que tomar chuveiro para limpar bem. Inclusive, se você fizer na barba, tem que tomar chuveiro. Usar um shampoo para cabelos pintados é melhor. Não sabonete, não sabão. Shampoo para lavar. Depois a gente seca e vamos ver o resultado. Pim! Então, Salota, vocês viram o resultado do antes e depois? É muito discreto, né? No meu caso, porque eu não tenho a raiz toda branca. Acho que para quem tem a raiz toda branca e usa esse produto, ele esconde bem. No meu caso, o que acontece, ele fica mais discreto dentro da cor do cabelo e desenvolve melhor até a cor das luzes. Então, eu gostei para mim desse resultado. Acho que o que é o objetivo, nesse caso, para mim, era de me salvar nos meses que eu não vou para o salão. E acho que para quem tem raiz branca, não precisa ir no salão a casa 15 dias, porque pode usar esse produto. E daí, vai no salão com uma frequência, tipo, depois de um mês, né? Uma coisa assim. E com essas quatro cores, você pode ir descobrindo quando você quer usar ele mais escuro ou mais claro. Dependendo do ponto onde você vai colocar o produto. Bom, eu gostei muito do resultado dessa experiência. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim. E SOS Raízes Brancas, legal, aprovado. Beijo, salado, até a próxima.